Olá pessoal, todo mundo bem? Bom, ainda hoje tem muita gente que às vezes me pergunta alguma coisa, por exemplo, Celso, eu tô com um paciente que tá com problema disso ou daquilo, que pontos são legais para tratar esse tipo de problema. Bom, como eu sempre falo, eu não trato doenças, eu penso em tratar o paciente. Quem trata a doença é a medicina ocidental, quem trata o paciente é a nossa visão oriental. Nós recuperamos a vitalidade da pessoa. Para poder entender bem esse conceito, por que a gente não foca numa queixa, numa doença? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem um problema de insuficiência cardíaca. O coração dela tá muito fraco, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou pensar, então, vou pensar em termos dos cinco elementos, ok? Ao pensar, então, nos cinco elementos, eu vou associar, então, o problema do coração no elemento fogo. Então, é como se o fogo tivesse com pouca energia. Por isso que ele tá com uma insuficiência cardíaca, porque o coração é um órgão que tá associado ao elemento fogo, ok? Tá. Mas, vamos pensar em termos dos cinco elementos. Quem alimenta a energia do elemento fogo? Quem alimenta fogo é madeira. Então, será que o paciente que você tem com insuficiência cardíaca tem, de fato, pouca energia em fogo? Ou será que o problema dele tá em madeira? E se a madeira estiver muito fraca? Se a madeira estiver fraca, a madeira alimenta fogo, ou, no caso, madeira fraca não tá tendo condições, não tem energia pra alimentar fogo. Então, o problema dessa pessoa não é que o elemento fogo tá fraco, e sim que a madeira está muito fraca. Então, eu teria que estar alimentando madeira. Não vai adiantar eu só alimentar a energia do fogo, tá certo? Ok. Mas, eu posso ter uma outra situação. Fogo alimenta quem? Fogo alimenta terra. E se a energia de terra estiver roubando a energia de fogo? Por isso que o fogo tá fraco. Porque terra tá puxando a energia do elemento fogo. Então, nesse caso, eu não tenho que trabalhar fogo. Eu tenho que trabalhar a energia de terra. Impedir que terra roube a energia de fogo. Então, seria uma outra situação. Mas, vamos supor outra coisa também. Quem domina a energia de fogo? Quem domina a energia do fogo é o elemento água. Água apaga o fogo. Isso, de repente, se o paciente estiver com muita energia em água. E essa muita energia de água é que tá apagando a energia do fogo. Por isso que o fogo tá fraco. A pessoa tem muita energia do elemento água. Então, não adianta tá tonificando o fogo. Tem que controlar a energia de água. Porque, senão, eu posso tá dando energia pra fogo, mas a água vai tá apagando essa energia de fogo. Então, tem uma outra situação de uma pessoa que tem insuficiência cardíaca. E tá faltando o elemento metal, então. E fogo controla o metal. E se essa pessoa estiver com muita energia também, no elemento metal. Então, fogo tá perdendo energia pra tentar controlar essa muita energia em metal. Então, eu tenho aqui, no caso, situações diversas pra explicar a insuficiência cardíaca. A pessoa que tem insuficiência cardíaca, então, tem um problema nos cinco elementos? Não. Com certeza ela não tem problema nos cinco elementos. Talvez nós tenhamos uma pessoa que tem um problema no elemento fogo. Já uma outra pessoa que vem com a mesma queixa tem um problema no elemento madeira. Uma outra pessoa que vem com a mesma queixa, a mesma doença, insuficiência cardíaca, tem, na verdade, um problema no elemento terra. Ou seja, eu não tenho uma coisa que eu poderia dizer, em termos de medicina chinesa, insuficiência cardíaca. Eu posso ter várias situações. Eu tenho que analisar, então, o que está acontecendo energeticamente com a pessoa para determinar em qual dessas situações o meu paciente estaria se encaixando. E, a partir daí, então, elaborar um tratamento adequado para ele. Então, não existe uma regra básica. Toda pessoa que tem insuficiência cardíaca tem, necessariamente, um problema no elemento fogo. Não. Uma pessoa que tem um coração fraco, pra mim, está falando só o seguinte. É alguma coisa de errado no elemento fogo. Mas isso vai depender também do que está acontecendo nos outros elementos. E, a partir daí, então, que eu elaboro a avaliação energética de uma pessoa para, a partir daí, então, elaborar um tratamento. Como eu sempre falo, a parte mais fácil da acupuntura é colocar a agulhinha. A parte mais difícil, a mais complicada, é a elaboração de um tratamento adequado para cada pessoa. Para recuperar a vitalidade dessa pessoa, então. Bom, isso é só um detalhe de como a gente pode... A gente tem que analisar adequadamente a situação individual de cada um para elaborar, então, o tratamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam aproveitá-lo. Assistam os outros vídeos, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo e nos vemos em uma outra ocasião. Tá bom, gente? Tchau. Até logo. Tchau.